Bem, bom dia e rimando, quem diria, depois de tantos anos, nós estarmos aqui, os militares atingidos pelo golpe militar e civil de 164, dando o nosso depoimento à Comissão da Verdade e de Verdade. Eu, quanto ao tema que o doutor Wadir Damos levantou, da questão de ouvir os dois lados, eu tenho uma opinião muito mítida e sempre declarada em palestras, em entrevistas, que é a seguinte. O lado legalista, o lado que enfrentou o golpe militar e civil de um jeito ou de outro, só pelo fato de ter se colocado contra e ter agido de um modo ou de outro, repito, esse lado já foi punido de diversa forma. Já foi exilado, já foi torturado, já foi morto. Não pode nem estar aqui para dar um... Quantos companheiros foram assassinados, foram exilados, perseguidos, como no nosso caso, durante 21 anos. Entre parênteses, vejam o filme O Dia Que Durou 21 Anos, da família Tavares, um filme belíssimo. Mas, enfim, esse outro suposto lado, mas era o lado legal, quer dizer, o lado justo. Nós juramos, nós militares, defender a ordem constituída, a legalidade, mas não é só apenas pelo lado formal de um juramento, não. É por questão de consciência crítica também, ideológica, conduta do ser humano também, isso influi muito. Mas, enfim, já houve toda sorte de repressões em relação a essa outra facção, digamos assim, esse outro núcleo. Então, fazer o que mais? O que mais? O que mais, eu acho que poderiam até vir aqui na Comissão da Verdade, sim, poderiam. para acrescentar fatos que somem às barbaridades cometidas durante esse tempo todo. De modo que não procede essa coisa do ter que haver os violados. Aliás, eu tenho falado muito sobre a dissemântica, não é? Que acompanha essa coisa, a palavra. Quem é que tem o poder de comunicação? O monopólio da comunicação, todo esse grande poder. Vocês vejam os manchetes dos jornais de hoje e leiam a revista, as revistas dos clubes militares, a revista que saiu ontem, por exemplo, chegou ontem, que essa revista foi para o Brasil inteiro. O jogo que eles fazem, em termos de semântica, desde o golpe, insistindo nas mesmas teclas. E a opinião pública é a opinião pública, quer dizer, ela não tem como o processo educacional, de um modo geral, no Brasil, não funciona como todos nós achamos que deveria funcionar. Existe uma parcela bem ponderada da opinião pública, alheia a tudo, indiferente. Não é que mal sabe o que é, nem que existe a comissão. E aí existe, a comissão da verdade, existe uma parcela também que ainda se deixa influenciar por esse jogo de semântico. Nós fomos subversivos o tempo todo, o tempo todo, as nossas fichas, isso aparece. Quer dizer, quem conspirou não é subversivo. Quem enfrentou a ilegalidade, ou ainda que fosse legal, era um golpe legítimo, é subversivo. Hoje eu noto muito que existe a coisa de terrorismo, de terroristas, quer dizer, a coisa de rotular também terrorista, quem se coloca contra, de alguma forma, um poder constituído, um poder mais discricionário, um poder mais autoritário, etc, etc. Eu estava até conversando sobre isso antes do encontro com os senhores todos. Nós estávamos conversando ali sobre essa questão da educação militar. Tem que ter a ferida na educação militar, mas não apenas na educação em si, na questão das disciplinas, na prevalência da cultura humanística, sobre a cultura das exatas, que é a coisa que... Vai na AMAM, por exemplo, e a predominância das exatas sobre as culturas humanísticas é um negócio, sim, terrível. Mas não apenas interferir no processo curricular, não. A questão do corpo docente também. Quer dizer, os professores devem ser selecionados na justa medida do que seja o lecionado, ser corpo docente, quer dizer, o professor com total liberdade de cátedra. Eu me lembro que meu pai era general do exército, escritor, todos muitos de vocês já conhecem, já conversamos sobre o meu pai aí. Hoje, trocamos algumas ideias sobre a vida dele. Ele era na AMAM, ele colocou no currículo, foi quem inaugurou e fez o programa de estudo de literatura na AMAM. A primeira coisa que o comandante fez foi chamá-lo, amigos, um era general, outro também, e falar amigavelmente assim com ele, mas como é que você adota esse comunista? Era Graciliano Ramos, Vidas Secas e São Bernardo. Como é que aparece esse comunista aqui na lista de livros para ler e tal? Meu pai disse, ô fulano lá, sem esses livros não existe literatura, então vamos acabar com essa disciplina aqui. Coisas desse tipo assim, quer dizer, não basta interferir no processo curricular e nem em história com a H como está se propagando, não. Então, eu acho que deve haver toda uma interferência em relação ao corpo docente e em relação aos estabelecimentos militares desde cedo. Nós fomos do colégio militar, desde que eu entrei com 10 anos de idade, na vida militar de 10, fiz 11 anos em março, quando já estava como aluno do colégio militar. E, um momentinho só, senão o café esfria. E essa interferência tem que existir desde... Há pouco tempo fizeram uma homenagem para mim lá no colégio militar, toda cautelosa. Pelo que eu fui no colégio militar, está contando isso para o Bolívar ali, pelo que eu fui durante a minha vida, sete anos de colégio militar, eu tive o destaque, essas coisas do nosso meio militar, né? E fizeram uma homenagem tão cautelosa, tão assustada, que eu próprio fiquei também, eu digo, o que vai acontecer aqui, né? Estava um coronel, um major, na hierarquia, assim, nem até tenente, e alguns alunos do colégio militar. Isso não pode acontecer. Isso é uma coisa extremamente constrangedora, né? Quanto ao episódio que ocorreu na minha... Ah, no meio de pé, vai ficar bem claro. Eu vou encerrar, deve já, já. Mas fica bem claro que antes do episódio em que eu me envolvi no dia 1º, que foi o dia do golpe, dia 1º de abril, antes desse episódio, o comandante do meu regimento era o regimento dito presidencial, o regimento Dragões da Independência, cujo local de transferência para Brasília, eu chefei a comissão que foi escolher o local em Brasília, mas estou dizendo, antes disso tudo acontecer, do que me envolveu junto ao Caco, aos estudantes da Faculdade de Direito da UFRJ, e a UNE, que eram os estudantes que estavam ali no Caco, antes disso o comandante tinha nos reunido, ele disse, olha, os oficiais do Estado do maior estão vindo aqui, nós não estamos permitindo a entrada deles, e eles iam ao regimento para incitar os companheiros para divulgar o golpe, mas vejam também que frouxo, vou dizer também, entre aspas, uma frouxidão de comandos e de atitudes, quer dizer, os caras iam dentro, os majores vinham lá do Estado do maior, entravam no meu regimento, que é o regimento, como eu disse, regimento presidencial, e insuflavam os companheiros, no nosso regimento ele não entrou, que o comandante, eles não entraram, ele e o chefão lá deles, eu sei todos, conheço todos, alguns são meus colegas, e a equipe deles não entrou no nosso regimento, que o comandante não permitiu, embora fosse rigorosamente centrista, e o comandante disposto a cumprir ordem, mas não tomar uma iniciativa, repito, o regimento era regimento de confiança, e eles vinham, nossos regimentos, mas aí o comandante, já preocupado, nos reuniu a todos os oficiais, e perguntou sobre o golpe, que o golpe estava em andamento, um golpe militar, assim, 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 qual era a opinião dos oficiais, afinal de contas a gente guarnescia o presidente, a gente jantava com o capitão, comandante da guarda, jantava com o presidente da república, com a esposa dos presidentes, ao longo dos anos, conhecia esses presidentes mais de perto, e perguntou, e só três oficiais de todos deram um passo à frente, dizendo que estavam contra, eu fui um deles, e os outros dois também, mas depois, também não tenho tido a oportunidade de agir, não vou fazer nenhuma crítica mais, coisa assim, mais rude aos companheiros, mas enfim, os outros todos, não é que ficassem a favor também não, eles estavam aqui, o muro era bem grande, era um muro enorme, cabiam todos eles em cima desse muro, e ali eles ficaram o tempo todo, e aguardando, essa coisa da hierarquia é terrível, eu chamo no meu livro, golpe muito fácil, foi fácil mesmo, e foi a hierarquia responsável, essa coisa da hierarquia tão incutida, sem hierarquia e sem disciplina também, o que seria das forças armadas, é preciso agora, não essa coisa, não pode ser levada assim, no jeito, vamos dizer, tão religioso, que nos permita agir de maneira, da maneira pela qual eles agiram ali, durante esses 21 anos, os companheiros ficaram quietos, então fique muito claro isso também, que eu fui contra o golpe, também, já estava isso anotado, não sei se chegou a eles, talvez sim, porque mesmo entre os que ficaram, sem se pronunciar, dois deles depois, eu soube que eram ligados, entre aspas, por enquanto, o inimigo, então, no dia do golpe, houve aquele episódio comigo, que eu não vou relatar aqui, e eu tive que intervir, e disse até nessa homenagem lá, que fizeram no CACO, o meu doutor Adil Damuz, e todos os companheiros da Comissão da Verdade, estavam presentes, eu não acho que merecesse o meu nome, numa medalha, que foi hidrada, inclusive, a Comissão da Verdade, esse pessoal tão corajoso, tão firme, eu tenho uma admiração muito grande, por essa comissão, como tenho também, para a comissão, então, tá bem, eu conto rapidinho, mas estou dizendo, como tenho pelo grupo Torturando Nunca Mais, muitas moças, jovenzinhas naquele dia, eu as encontrei com 17, 18 anos, no dia, já, caídas lá, nas escadas, e dentro dos banheiros, para se proteger do gado aquimogêneo, e essas moças, continuam essa luta, que gente corajosa, aí do grupo Torturando Nunca Mais, é preciso muita coragem, para enfrentar, a gorilada toda, assim, ameaçadora, e, mas voltando, o doutor Odin Damus, me pede para relatar, por uma questão de depoimento, acho que talvez seja, vai ficar registrado, eu, no dia, posso relatar, rapidinho, mas voltando, só encerrando essa questão da hierarquia, faltou quem quer assumir, isso um comando, porque o presidente da república, não quis derramar sangue, por disser entre brasileiros, eu não acho que nem que houvesse, essa chance não, eu acho que a gente ganhava, tranquilo, essa, parada, viu, não, não acho que haveria, sangue rola, se, mas, ainda que houvesse, seria melhor por 24 horas, 48 horas, do que por 21 anos, né, rola sangue por 21 anos, o presidente, quando eu cheguei, no, no, no Palácio Laranjeiras, ele tinha deixado essa frase, né, como herança, oral, é, que não queria derramamento de sangue, entre, entre brasileiros, mas, então, o que aconteceu no dia, foi que eu, estava no regime, nós estávamos de prontidão, íamos para o Palácio Laranjeiras, e o meu subcomandante, um digno coronel, coronel Carnaúba, meu subcomandante, pessoa extraordinária, esse foi, ele não pôde nem, continuar a enfrentar o golpe, porque, ele foi, isolado com o militar, e depois faleceu, mas, o coronel Carnaúba, me chama, e, diante de um fato, incrível, que a história, não, não registrou, ele me expôs o seguinte, olha, os sargentos dessa tropa, que veio de Minas Gerais, essa tropa, que chegou, e acantornou, e bivacou ali, no Maracanã, os sargentos vieram aqui, dizer que estão, com as chaves, das caixas de munição, e eles querem neutralizar, a ação dos oficiais, golpistas, e, estão se colocando, à nossa disposição, e eu, ele coronel, disse para eles, olha, eu não tenho, vou entrar em contato, com o comando, para saber, o que fazer, em relação a essa tropa, quer dizer, havia chances, havia o Brigadeiro Teixeira, o Rui Moreira Lima, essa turma maravilhosa, maravilhosa da aeronáutica, não é pronta para agir, havia o nosso regimento, que eu tenho certeza, que o primeiro passo, nós dessemos, nós, eu digo, a partir do comando, eles iriam aderir, também havia, na Marinha, em todo lado, quer dizer, havia chances, de nós enfrentarmos, esse golpe sim, eu cometi um erro, no livro, no livro, eu disse, que aquela esquadra americana, estava ali, para intimidação psicológica, intimidação, eu jamais acreditei, que uma esquadra americana, que viesse um porta-aviões, ou meia dúzia de aviões, sei quem, pudesse tomar o Brasil, né, eu tinha, um certo, um fanismo de militar, assim, que achava que isso não era possível, então, minimizei mesmo, mas eu vendo o filme do Tavares, esse dia que durou 20 anos, eu soube que eles estavam, extremamente bem equipados, armados, com muita munição, muito, 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 muito acima do que se imaginava, de canhões e de armamento, enfim, que era possível, sim, eles bombardearam o Palácio Laranjeiras, o Palácio, enfim, isso aí, eu vou ter que corrigir, numa futura edição, depois de ver os arquivos lá, do Tavares, mas voltando aqui, eu estava no regimento, quando fui chamado, e ele disse, olha, eu, você vá ao Palácio Laranjeiras, entre em contato com a presidência, porque nós tínhamos esse contato, e vamos ver o que nós podemos fazer nisso tudo, de lá você volte para o Ministério do Exército, e assuma o comando da guarda do Ministério nosso, ali, na Praça da República, porque existem já reuniões de golpistas, lá no Ministério do Exército, eu, tudo bem, peguei mesmo meus auxiliares, meus jipes e tal, armas e etc, etc, e fui para o Palácio Laranjeiras, quando eu cheguei lá, o presidente já tinha ido embora, tinha ido embora, e dito para um tenente, isso avise que eu não quero reação, be, 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 porra disso, já tinha saído, daí eu voltei, me estarei, assumi o comando, e notei mesmo, havia já uns coronéis generais deles, golpistas, reunidos os nossos, eu nem sei onde estávam, isso é uma outra coisa, não vi um único oficial superior, com que eu pudesse, sei lá, dialogar, e fazer alguma coisa, eu tinha como, agir também, de outra maneira, assim, até com tropa e tudo, não encontrei, fiquei sozinho lá, e com meus tenentes sargentos, quando chegam dois sargentos da Casa da Moeda, porque era a nossa guarnição, a Casa da Moeda ali perto, do lado da Faculdade de Direito, da UFRJ, e ao lado da Rádio MEC, chegam dois sargentos, sargentos correndo rápido, e dizem, olha, vão fazer um massacre, os estudantes, ali na faculdade, o povo estava ouvindo, os estudantes que gritavam, eles me contaram, gritavam, o exército é do povo, ler do engano, o exército é do povo, queremos, ah, vamos enfrentar, e o povo ali, o povo que ia para a central do Brasil, ouvindo os estudantes lá da sacada da faculdade, no Largo do Caco, e eles chegaram atirando, os paramilitares, eram cinco combis, eu não sei se uma pertencia aos cinco ou seis combis, havia uma outra perto deles, e eles na frente dessas combis, com metralhadoras e revólveres, eles chegaram atirando nesse povo, o povo, alguns parecem feridos, foram levados para o Sousa da Guerra ali perto, e o povo dispersou, os estudantes correram para dentro da faculdade, e o que eles fizeram? apontaram as armas para o portão único, o portão ali da França, vocês conhecem, e quebraram os vidros, e jogaram gás lá que morreu, nessa hora, quer dizer, os sargentos me avisaram, elas estão começando a jogar, aquilo é muito grande, o efeito do gás ainda demoraria, só se fossem muitas granadas, eles vão assacar aqueles estudantes, são centenas deles, até hoje eu nem sei quantos são, uns são 300, outros 400, 500, não sei, era muito estudante, porque a UNE foi para lá também, eu digo, como? Eles vão fazer isso, isso, estão lá prontos para atirar, eu digo, então vamos para lá, quer dizer, não houve ordem nenhuma, isso eu repito, em tudo que é lugar, palestra, entrevista, não houve ordem, porque eu me coloco, esse negócio de herói, herói, não houve herói cidade nenhuma, é o que eu disse, quem dispunha de armas, tem um mínimo de consciência crítica, de, sei lá, de solidariedade humana, de um mínimo, agiria como eu agi, mas na verdade, eu soube, ao saber imediatamente, fui para lá, e quando cheguei lá, a situação era até pior do que eu imaginava, quer dizer, o povo lá dentro do Campo de Santana, olhando de longe, as janelas quebradas da faculdade, um portão hermeticamente fechado mesmo, e esses caras com as comas ali, apontando as armas para o portão, era um negócio assim, inacreditável, era para os estudantes saíssem, e iam ser metralhados, e eu fiz um, dei um alerta para eles, um megafone, e alerta que eles se retirassem do local, que ali era uma areia militar, e que eles não poderiam ficar ali, e não obedeceram, aí eu repeti a ordem, eles apenas abaixaram as armas, continuaram no local, no mesmo local, e era inevitável que, eu tinha que entrar lá rápido, porque, sei lá, o que estavam morrendo, sei lá o que podia estar acontecendo lá dentro, e aí, aconteceu, fui obrigado a tomar uma decisão, e aí, em seguida, eles fugiram, eles fugiram, e sobe que eles foram também, pronto, eu fiquei muito preocupado, porque, eles ficaram ali perto, eles não foram, eles fugiram, ali para uns 200 metros, por aí, aí entrei, mandei quebrar todas as portas, as janelas, quebrar tudo, para poder aquele ar sair, e nós não precisamos nem de máscara contra gás, nós tínhamos, mas não precisamos, e quando eu entrei na escadaria, vários estudantes caídos já, caídos ali, com lenço, com tudo no rosto, e essa, a Cecília Corimbra, a Flora Abreu, a Vitória Grabois, a Maria Helena, a Lilian, não, a Lilian conseguiu fugir depois, ela, até contou esse episódio, muito engraçado, depois da fuga da Linha, estou dizendo, estavam algumas delas, dentro dos banheiros, onde ia pouco gás, o Walter Joaquim, por favor, é advogado, tudo, vice-presidente do Flamengo, uma pessoa, assim, muito querida, muito conhecida, tal, Walter Joaquim, estava pendurando na janela, ia pular para a Rádio MEC, ia quebrar a perna, mas, pelo menos, não, 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 não se focaria com aquele gás todo, né, ele conta muito, essa história, conta até de uma maneira muito, assim, com humor, muito esportiva, a maneira dele contar, essa história toda, pensando na perna, jogava pelada na ocasião, o que que ia acontecer com ele, mas, enfim, eu cheguei, evidentemente, mandei quebrar tudo, e, reuni os estudantes, aí, estudando é aquela coisa, muitas palmas, não sei o que, eufóricos, eu digo, mas não tem nada de euforia, não, é sinal de que o golpe está, está em pleno andamento, eu vou mandar escoltá-los, vocês vão sair de 10 em 10, para Moncovo Filho, e, pelo Campo Santana, ora, pelo Campo Santana, é uma coisa, que eu não sabia se os caras estavam por ali, rondando, para, para, para atirar neles, e, eu fiz o seguinte, escalei um sargento, e alguns soldados, um cartão, alguns subordinados, para acompanhá-los, alguns, 500 metros, pela Moncovo Filho, e dentro do Campo Santana, e mandar o povo sair dali, do Campo Santana também, e, isso durou, mais ou menos, uma hora, por aí, uns 50 minutos, tal, quando, quando eu vi que o terreno, estava realmente, limpo e tal, que não havia mais, problema ali, e, eu voltei para o Ministério, voltei, aí, começou, né, um período bravo, porque, começou ali mesmo, o Aragão, o Aragão, famoso, nosso chefe, lá na Amã, me conhecia, porque eu era de cavalaria, que eu tinha, ganho prêmios de, de, concurso hídrico aqui no Rio, ele deu, ele trouxe, uma das taças para mim, o outro foi o General Estevam Taurino, de Resende, um homem muito digno, um homem, correto, embora pertencesse à comissão, da, de julgamento, do golpe, ele, me conheciam, né, o Aragão foi nosso comandante, não é não, mas, e esse, o senhor virou um vermelho, foi assim que ele começou, os caras com uma traidora apontada, eu, aí, eu soube, um tenente que estava na casa da moeda, ali, tem sempre o dedo duro, né, é sempre um, um canária qualquer, isso, a gente tem que contar, a vida toda com, com essa coisa do dedurismo, que é uma instituição, uma instituição, a vocação do indivíduo, a questão de caráter mesmo, e um tenente tinha dito, que eu cheguei, que eu cheguei, no canto de Santana, já atirando, para poder salvar os agitadores, se fosse hoje, ele ia salvar os terroristas, né, porque hoje, essa coisa é como teorita, e já tinha feito essa cangancha lá, o Aragão me recebeu mal, me era chamando, o senhor, que surpresa, meu cadete, o meu cadete, virou um vermelho, não sei o que, que ele estava bom, aí eu revei, eu estava tenso, claro, tinha que estudar, e revidei, revidei, foi uma coisa muito desagradável, os majores, colegas meus, eu estava, eu ia sem major promovido, daí há três meses, e apontaram arma, e toda aquela coisa, mas a gente sabe como é que é, essa coisa assim, aí eu fui para o posto, numa lancha, lá no Forte São João, numa lancha, o mar bravo, estava chovendo, o mar violento, eu ainda disse ao colega, abaixa essa arma, é que a situação vai disparar, esse negócio está muito agitado, o mar brincando e tal, mas tenso, claro, e cheguei em Santa Cruz, em Santa Cruz eu encontrei outros já presos, de lá de Santa Cruz eu fui para o isolamento, mandaram para o, alguns mares mandaram para os navios, presos, alguns oficiais, no meu caso eu fui para o isolamento, onde fiquei quase dois meses, 58 dias por aí, fui chamar, tive uma oportunidade de reintegração, aqueles elogios, o Estevão Taurino e o Rezende, uma comissão de generais, para me tentar dizer, o senhor não precisa ficar a favor do golpe, mas o senhor prometa que o senhor não vai agir, nós vamos transferi-lo para Campo Grande, Mato Grosso, e o senhor, eu digo, não, não há possibilidade de acordo nenhuma, eu não posso ficar com uma coisa desse tipo, um golpe, bom, então o senhor vai ser caçado, e preso por mais tempo, quando eles fizeram a junta, uns dias depois do golpe, eu digo, está bem, então vou ficar, e vou ser caçado, e o curioso é que a minha ficha militar, não aparece nada, a minha ficha militar, eu fui transferido para Campo Grande, não tem mais nada, é como se não tivesse havido nada, é uma coisa, eu botei isso no livro, eu transcrivi a minha ficha, tudo no livro, e não houve nada, eu estou em Campo Grande, e depois, muito lá adiante, a prece foi solto, mas solto o quê? Eu não fui preso, não houve nada, não fui caçado, foi solto e tal, umas coisas assim, inacreditáveis, nessas fichas militares, os prestadores de serviço, essa gente, da pior espécie, eles me colocaram, que eu era o braço direito do Baiar Boatê, do velhinho, do velhinho Baiar Boatê, na luta armada, contra a situação instaurada, que era o golpe, que eu era o braço direito do Baiar Boatê, nunca tinha conversado com o Baiar Boatê, coisas incríveis, a Isis, minha mulher, proibida de lecionar, proibida de exercer a profissão, teve que pedir, comigo, eu também pedi pro DOPS, a nossa, nossa testa de elogia, eu transcrevi o parecido, tá no livro, indeferido, indeferido, nós não podemos lecionar, a mim, meu agente, meu agente, entre aspas, cansou de, cansou de me perseguir, disse, olha, eu vou lhe dizer, quem é que entrega o jeito disso, eu estava falando pro Lincoln, citou o nome das pessoas da UERJ, dos dedos duros da UERJ, me deu os nomes deles, professor, professor e aluno, que dedorava, que insistiam em colaborar contra nós, coisas assim, episódios incríveis, e a perseguição foi brava, foi muito violenta, há pouco, numa entrevista, você me perguntou se isso foi de tortura física, não, apenas, se é que se chama, não sei, não vai muito dessas coisas, tortura psicológica, não sei, enfim, apanhação, isso foi muito, porque meu pai estava bem doente, e não conseguia como general do exército, coincidíssimo, né, foi professor do Bolívar, de tantos companheiros que aqui estão, e, não, não tinha notícia, não sabia onde eu estava, se eu estava vivo, se eu estava morto, porque no navio não estava, não estava nas ruas, mantiveram o silêncio, assim, bravo, constrangedor, meu pai, muito mal, morreu, um tempo depois, e, essas coisas assim, da gente, eu prestei, seis concursos, tirei em primeiro lugar, os que eu consegui prestar, porque bloquearam os concursos também, não tomei posse nenhum, ela deixou de lecionar, ela teve que abandonar a profissão, não podia exercer a profissão, eu muito teimoso, né, continuei insistindo, insistindo, tiravam daqui, tive demonstrações de diretores, muito corajosos, muito, que não aceitaram a visita do DOI-COD, eles visitavam os lugares onde eu estava, para mandar demitir, eu tenho no livro, cito, eu cito, rigorosamente, os locais, de onde eu fui demitido, por visita, em função da visita, foram coisas desse tipo, né, da visita dos agentes, DOPS barra DOI-COD, hora era um, hora outro, independente, eu tenho que ir de três em três meses, no início eu dizia onde eu estava sim, depois acabou, esse clurido de dizer a coisa, eu ia e não dizia onde estava não, eu passei e não dizia, não adiantou não, porque eles continuavam perseguindo a gente, até uma vez, ameaçaram uma coisa mais violenta, um carro nos fechou assim, para nos pegar, e eu consegui, conseguimos escapar, coisas desse tipo, eu não sofri tortura física, no forte, onde eu fiquei, os comandos, onde eu fiquei isolado, o comando era meu conhecido, meus colegas de Aman, então não me, me trataram com dignidade, com respeito, é claro que o isolamento é um isolamento, houve uma passagem rápida de outros oficiais por lá, mas eu fiquei muito tempo sozinho, e isso, e também até no final, eles me convidaram para ir ao cassino, o cassino é o lugar onde a gente almoça, janta e tal, junto com os oficiais do forte, no final do tempo de isolamento, fui tratado com muito respeito, e encerro aqui meu depoimento, se é isso, se quiser fazer outras perguntas, com um dado curioso, um dado até muito, muito, até meio humorístico, meio engraçado mesmo, eu estava na minha celazinha lá no alto, o comandante me manda me chamar, no forte de artilharia, eu era de cavalaria, lá fui eu para o gabinete, disse, olha, para o nome de gás, é o seguinte, as autoridades militares, o ministro, o comandante de regiandão, eles vêm fazer uma visita aqui ao forte, porque é aniversário do forte, o forte está comemorando, o forte centenário, é antiquíssimo, da época da coisa, das grandes conquistas, aí vem aquela história, o forte tem canhões acestados para a entrada de navios, então, enfim, você, é o seguinte, nós vamos fazer aniversário, e eu preciso fazer o discurso do forte, para as autoridades todas, será que dá para você fazer esse discurso, para mim, eu fiquei surpreso, porque, embora bem tratado e tudo, eu era um prisioneiro, e, eu digo, bom, está bem, você me dá o histórico, então, eu passei a ficar no gabinete do comandante, com aqueles livrões enormes, do histórico do forte, anotando tudo, para poder fazer o discurso, e, curioso, lá da minha cela, no dia, eu ouvi o meu discurso, sendo feito pelo comandante, para os gorilas que me caçaram, né, isso é a banda tocando, aquelas sonoridades militares, e tal, eu digo, bom, essa vida é um negócio muito curioso, mas bonita a história, aprendi muito, é um forte, é uma história belíssima, como, aliás, o exército brasileiro tem também, não há de ser, né, nesse período, não são, serão esses 21 anos, que vão apagar a história, vão minimizar toda a importância das forças armadas no Brasil, em quem a gente confia, e que espera que, no futuro, ao se promover as verdadeiras reformas, no Brasil, nós possamos contar com as forças armadas, é só isso. Obrigado. A professora falou aqui, por mais que eu não queira, mas, todo mundo considera que eu sou um herói, eu não posso fazer nada, então, herói, eu passo agora a palavra ao coronel Bolívar Meirelles. Doutor, Damus, Aldir Damus, eu gostaria que, realmente, as forças armadas, desarmassem seus espíritos, não é? E pudesse fazer o que está se fazendo nessa mesa, como Castro Alves já disse, nem coro o livro, de obrear com o sábio, nem coro o sábio, de chamar o irmão. Felizmente, minha filha votou, é advogada, votou no Damus, aqui, para presidente, da horda, do Rio de Janeiro, não é? e ele vem, caracterizando a sua trajetória, no engajamento, na luta, na libertação do povo, dos direitos humanos, etc. Eu acho que a Comissão da Verdade está prestando um grande serviço, mas ela ainda poderia ser hegemonicamente mais avançada, porque nós percebemos que existem situações contraditórias dentro da própria Comissão da Verdade. Existem tendências que querem punir os torturadores mesmo, mesmo sinalizar e colocar. Existem tendências na Comissão da Verdade esquecer um pouco este fato. Eu acho que torturador é um crime comum. Torturador é para ir para a cadeia mesmo. Já viu alguma vez as pessoas colocarem no tribunal de Nuremberg, aqueles que se colocaram contra Hitler? Então, o coronel de Goi, depois o general de Goi, que comandou a resistência na França, dos maquis na França, ser condenado? Não, ele foi ser presidente da República Francesa. A nossa presidente também participou da reação armada. Eu nunca participei da reação armada. Eu assumo a posição porque, historicamente, eu acho que precisa ser colocado com clareza que um militar pode ser comunista, sim. Se ele pode ser fascista de um lado, se ele pode ser ligado ao democratas do outro, à arena, eu pude militar, sim, na resistência ligado ao Partido Comunista Brasileiro. Eu acho que essa história toda, não vou nem começar a dizer o que fizeram com os escravos, mercadoria no Brasil, é que o Brasil emerge no capitalismo mercantil. E o escravo era uma grande mercadoria de transição, de transação dentro do processo do capitalismo mercantil, escravocrata, autoritário. Quando o Sodré, viu, Paulo, você que estuda, o Sodré fala lá resíduos feudais, porque o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, aquelas coisas, e criaram-se ranço do senhor da terra, e que, até hoje, de certa forma, remanesce aí com os usineiros, com os grandes empresários agrários, colocado. Mas nem por eu ter militado junto à posição do velho partidão, dentro da linha, eu vou deixar de reconhecer heroicas as pessoas que se dedicaram à luta armada. são heróis do Brasil. Foram massacrados, foram espesinhados, foram torturados, e algumas, como eu vi um depoimento outro dia, seus filhos assistiram à sua tortura, seus filhos foram torturados. Isso tem que ser muito apurado, muito denunciado. O golpe, eu inverto um pouco a posição do Ivan, o golpe civil-militar de 1964, porque quem lê o Dreyfus, por exemplo, o livro do Dreyfus, vai verificar toda a articulação empresarial que já se colocava para desencadear o golpe de 1964. Que é um golpe que vem construído lá desde 1945, quando após algumas figuras se colocarem contra o Estado Novo, o Estado Novo. Obrigado.